Recentemente uma viatura do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Rolim de Moura, devido ao acidente, veio a capotar na Vila Bosco. Nós estávamos realizando uma... íamos realizar uma vistoria na Vila Bosco, ali antes de chegar a Paracis, na próxima usina Boa Esperança, viemos a sofrer esse acidente, que pode acontecer com cada um. Nós não vínhamos em alta velocidade, vínhamos devagar, e o nosso motorista não percebeu o quebra-mola, onde no quebra-mola havia muita areia, e ao frear a viatura veio a tombar, a pender para um lado e veio a tombar. Não houve muito estrago também, graças a Deus ninguém se feriu, mas agora precisamos fazer, valer as amizades dos parceiros para que possamos recuperá-la. E com isso nós estamos fazendo uma rifa entre amigos, no valor de R$ 5,00, valendo aí uma novilha para correr no dia 12 de outubro, dia da criança. O sorteio será aqui no quartel meio, nós solicitamos quem puder nos ajudar, fazer aí essa corrente para que possamos levantar essa viatura. E aí está o mais breve possível novamente a exposição do nosso quartel. As empresas parceiras que puder e quiser nos ajudar, os blocos vão estar aqui no quartel. Tem uns bombeiros aí já pegaram alguns blocos para vender também, tem alguns parceiros. Nosso amigo lá que doou também a novilha, a gente agradece. Então nós estamos aí com vários parceiros ajudando. E nós queremos fazer esse sorteio e levantar a viatura para que possamos já fazer uso dela, e não só a gente, mas também a população. Porque nós estamos sentindo falta e essa viatura é que estaria trabalhando no combate a incêndio, busca de pessoas perdidas, busca de resgate de cadáveres e tudo mais, busca de animais. Então nós pedimos aí a população não só de Rolim de Moura, mas de toda a região, que possa nos ajudar. Nós agradecemos desde já e deixamos aí as portas do nosso quartel aberto a toda a população que possa nos ajudar.